O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta Benjamin Netanyahu é ordenado a comparecer na abertura de seu julgamento criminal. O Netanyahu, que essa semana a gente teve a posse do Netanyahu, do governo de coalizão entre o Netanyahu e o Benny Gantz. O Benny Gantz, que a gente já explicou, a gente falou bastante desse assunto nos últimos programas. Ele acabou implodindo, digamos assim, o seu grupo eleitoral. Os seus antigos aliados, Duas e Branco, agora estão na oposição. Apenas o grupo dele, o Resiliência, seguiu no governo. Só que teve uma questão curiosa, que foi o seguinte. O Partido Trabalhista de Israel votou a favor da coalizão. Mesmo sendo um partido de centro-esquerda e um partido a favor de uma solução de dois estados. O Partido Trabalhista de Israel atual é herdeiro do Mapai, que é historicamente um dos grandes partidos de Israel. Era o partido do Ben Gurion, o fundador de Israel. E eles votaram a favor dessa coalizão, dizendo que é necessário, devido à atual pandemia, devido à atual situação de saúde. Então, curiosamente, mesmo o Benny Gantz tendo rachado o seu grupo, não só por conta do voto do Partido Trabalhista, é claro, até porque o Partido Trabalhista hoje tem duas, três cadeiras, mas hoje o governo tem uma bancada muito maior do que tinha nos últimos anos. Obviamente, senão a gente não teria tido tantas eleições. Mas mesmo com o novo governo tomando posse, e a gente comentou os parâmetros do acordo recentemente, o Netanyahu vai ter que comparecer pessoalmente para a abertura do seu julgamento. Tinha um pedido para que ele não estivesse presente, que ele ficasse isento, porque sabiam que tanto ele já estava ciente das acusações, quanto por conta do novo coronavírus, evitar aglomerações e tudo mais. porém, a corte determinou, não foi nem a Suprema Corte, a corte que vai julgá-lo, determinou que, pelo sistema de justiça israelense, o acusado tem que estar presente enquanto as acusações contra ele são lidas, são apresentadas. Então, vamos chegar e falar, Netanyahu, você está sendo acusado disso, 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 parâmetro tal, artigo tal, blá 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 blá, você está ciente, você entendeu o que a gente quiser, então ele vai falar que está, tudo bem e tal, então está. Então daqui para frente os advogados representam, mas para abrir o processo você tinha que estar presente para dizer que está ciente de tudo o que está acontecendo. Então, certamente vai fornecer aí algumas imagens que vão ser exploradas na mídia, politicamente e tudo mais. Também em Israel, uma coisa que a gente até comentou no último programa com o Atila, porém, fazer com uma atualização, o embaixador da China em Israel, o Du Wei, ele foi encontrado morto na residência, no domingo passado, no domingo dia 16, ele tinha 57 anos de idade, e assim, é claro, vou repetir a mesma piadinha que a gente fez no programa, que a verdade está lá fora, porque a gente tem esse momento da pandemia, pouco tempo antes da morte o Mike Pompeo esteve em Israel e tudo mais, mas claro, tudo isso aqui, por enquanto, é apenas brincadeira com a teoria da conspiração. O governo chinês disse que, ao que tudo indica, ele morreu de causas naturais, o corpo foi repatriado na última quarta-feira, depois de uma cerimônia breve, ele recebeu homenagens tanto do Ministério de Gelações Exteriores chinês, quanto do Ministério de Gelações Exteriores israelense, e o principal, aí a gente colocar a notícia aqui nesse programa também. Inicialmente, a China havia comentado de mandar uma equipe para investigar a morte dele, porém, Todavia, entretanto, segundo o jornal The Times of Israel, que é um jornal mais à direita em Israel, a China voltou atrás dessa possibilidade, e teria ali aceitado, digamos assim, que a investigação israelense, eles vão confiar, digamos assim, na investigação israelense, apenas acompanhar. Não vão tentar mandar uma equipe chinesa para realizar uma investigação própria. Claro, provavelmente o corpo dele vai passar por uma autópsia na China e tudo mais, vão ver ali se tem algum polônio no organismo dele e tal, Mas, assim, por outro lado, uma pessoa, sei lá, sofreu um infarto, alguma coisa assim, uns 57 anos, em casa, sozinho e tal, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última vez. Então, também, as teorias da conspiração acabam sendo também mais brincadeira do que outra coisa. E aí, uma última notícia em Israel, meu caro Matias, que é interessante, que é o seguinte, pelas leis em Israel, você não pode fazer proselitismo religioso direcionado a menores de idade sem o consentimento dos pais. A origem dessa lei, inclusive, como muitas leis do comportamento religioso em Israel, é devido a, muitas vezes, judeus ortodoxos, ou judeus, digamos assim, mais praticantes, trazer os chamados judeus seculares para a prática religiosa, eventualmente para a ortodoxia. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma TV evangélica dos Estados Unidos chamados God TV. É exatamente isso que eles ouviram. É muito americano mesmo. É. TV Deus. E eles assinaram um contrato de sete anos com uma empresa de televisão a cabo, de Israel, e a God TV começou a transmitir um canal em hebraico. Porém, é um canal televangelista, cristão em hebraico. E como qualquer canal de TV, imagino eu, boa parte dos canais de TV, pelo menos, eles têm lá, inclusive, algumas programações mais infantis e tudo mais. Passou esmilinguindo. Pô, possível. Em hebraico. E aí, o ministro das comunicações de Israel, o David Amsalen, mencionou que vão abrir um procedimento para verificar se o canal estaria operando dentro da lei, se ele não estaria ferindo essa lei, de, aí, abro aspas, para o órgão regulatório aqui de Israel, se ele não estaria, se ele não teria o potencial de influenciar os seus espectadores de uma maneira imprópria. Tá? E aí, o David Amsalen foi mais além. Ele falou, não vamos permitir canais missionários de operarem no Estado de Israel. Ele que é membro do Likud, do partido do Netanyahu. Então, é possível, inclusive, que essa questão de, olha, não pode fazer o proselitismo para menores de 18 anos, na verdade, vai ser, entre aspas, uma desculpa pela questão de você ter um canal em hebraico fazendo ali televangelismo cristão no Estado do Estado de Israel e um assunto que tem se tornado cada vez mais sensível, né? Inclusive, para os israelenses, né? Que vem essa associação, muitas vezes feita, inclusive feita aqui no Brasil, né? Como a gente vê várias vezes, de neopentecostais, do Estado de Israel atual ser tratado como sinônimo do reino de Israel bíblico, né? Então, vai ser uma questão jurídica interessante para a gente ficar de olho, né? Outros vão alegar censura, vão alegar liberdade religiosa, então, eu não sei se os representantes desse canal são daqueles grupos ali de evangélicos nos Estados Unidos que tem relações próximas com o governo Trump, ou seja, a gente pode até mesmo ter um lobby político envolvido ali. Agora, indo para a Palestina, o presidente Mahmoud Abbas, ele disse que por conta dos planos de Israel de anexar partes da Cisjordânia, ele vai cortar todos os acordos, ele pode cortar todos os acordos entre Palestina e Israel e entre Palestina e Estados Unidos, dizendo que Israel deve aguentar todas as responsabilidades como uma potência ocupante. E ele está se referindo não só pelas declarações do novo governo, do Netanyahu com o Benny Gantz, mas também aquele plano patrocinado pelo dono de Trump, a visão para a paz que a gente fez, um programa em que um dos blocos principais foi sobre isso. que foi arquitetado pelo seu genro, o Kushner, que é um judeu praticante e ligado a diversos grupos políticos com conexões com Israel. E o Jared Kushner que ele tem uma grande credencial para ser um autor de um plano desses, que é ser o genro do presidente. Ele falou que ele leu alguns livros sobre o tema. Então, assim, tudo que a gente podia falar sobre essa proposta a gente falou naquele programa porque não tem muito o que adicionar. O curioso é que de lá para cá houve uma reação de parte da comunidade internacional, principalmente na Europa, sendo que 11 embaixadores em Israel enviaram ao ministro exterior israelense uma objeção formal à tomada das terras palestinas e também diversas personalidades da política britânica enviaram uma carta para o Boris Johnson também se opondo a esse anseio do velho novo governo israelense. E como você mencionou, meu caro Matias, esse assunto, claro, para os nossos ouvintes mais novos é um assunto que a gente já falou várias vezes, é um assunto que, enfim, durante muito tempo foi um dos sistemas mais recorrentes aqui no Xadrez Herbal, mas quando a gente fala de anexação do território, quando o Abbas fala de potência ocupante, é porque, por exemplo, para os países que reconhecem as fronteiras de 67, como é o caso da Suécia, você mencionou os países europeus, a Cisjordânia é território palestino. e a Suécia na época teve ali um, entrou ali, sofreu críticas do governo de Israel e tudo mais porque a Suécia foi, salvo engano, o primeiro país europeu que barrou a entrada de produtos israelenses que sejam produzidos em regiões, em assentamentos da Cisjordânia, que por essa determinação fronteirista seriam assentamentos ilegais. Já Israel vai alegar que esses assentamentos inclusive foram reconhecidos nos tratados de Oslo com a separação em três zonas de segurança, zonas ABC, então você tem ali uma discussão muito grande que entra direito internacional, que entra história, que entra apoio político, que entra identidade das pessoas envolvidas, então não é algo tão simples assim, mas esse apoio europeu que você lembrou é bastante importante, porque hoje muito provavelmente os países europeus são, pensando no que a gente chamaria ali de mundo ocidental, os principais críticos do atual governo israelense, já que o governo Trump é um governo muito próximo do governo Netanyahu e mesmo o governo Obama, o governo Obama ele fez alguns acenos aos palestinos, o governo Obama era muito criticado pelo Netanyahu, era mal visto inclusive pelos setores mais à direita em Israel, mas também não é que o governo Obama saiu reconhecendo a Palestina, saiu rompendo com Israel, alguma coisa assim, né, então... E cabe lembrar também que esse é o momento do ano em que as relações entre Israel e Palestina são mais tensas por conta da efeméride da semana passada, que é um lado encara como a formação do Estado de Israel, o 15 de maio de 1948, enquanto que o outro chama isso de Nakba, né, que em árabe seria catástrofe, então é um momento bastante sensível no calendário da região. Exatamente, então acaba aí fazendo essa esse lembrete dessa relação. Indo mais ao norte, no Líbano, né, onde está o Carlos Gózni, que estava no Japão, fugiu do Japão ali num case de equipamentos musicais, ele tem nacionalidade libanesa, nacionalidade brasileira, e um ex-boy na verde chamado Michael Taylor, de 59 anos, e o seu filho Peter, de 26 anos, foram detidos em Massachusetts. E aí vocês podem se perguntar o que tem a ver uma coisa com a outra, Felipe, você está muito louco? não, porque o Japão pediu a prisão desse cara e dizendo que ele que foi o articulador, ele que foi ali o operador da fuga do Carlos Gózni, ele que teria organizado tudo, ele que teria sido ali o cabeça de segurança, digamos assim, da operação. Aliás, se você colocar no Google ex-Green Barrett, vai dar resultados parecidos com policial confunde, porque é sempre merda. Ou então o Florida Man. É, o Florida Man. Ou então o Florida Man. E aí, além do governo japonês, o governo turco, já que o avião que foi utilizado para levar o Carlos Gózni para o Líbano, passou pela Turquia e teria ali registro turco, o governo turco também acusou sete pessoas de terem auxiliado a fuga. Quatro pilotos, duas pessoas que trabalham como comissários de bordo e um executivo ali de uma empresa de táxi aéreo. Então está aí, todo mundo que ajudou o bilionário a fugir, tá sendo iniciado, enquanto ele tá no Líbano, tudo bem, porque o Líbano não vai fazer nada, porque ele tem nacionalidade libanesa, além de ter muita grana. Do Líbano vamos para a Síria, onde tá rolando um expurgo. Fazia tempo que a gente não falava da Síria, né? Pois é, inclusive é um problema, a gente precisa dar um update aí para os nossos ouvintes em como tá a situação na Síria. Se bem que a real é que a coisa tá meio congelada lá, por conta do coronavírus justamente, mas mais ou menos congelada, né? Hoje a coisa tá pegando mais é na Líbia. Mas na Síria tá rolando um Casos de Família, né? Um programa da Márcia Goldschmidt, tá rolando um expurgo interno, por quê? Um dos homens mais ricos da Síria é um cara chamado Rami Matluf e esse cara, um dos mais ricos da Síria, ele não por coincidência, ele é primo do ditador do país, né? Do Bachar Al-Assad. E o governo determinou o confisco de do dinheiro guardado ali, das contas e tudo mais, e ele está proibido de fazer negócios com o Estado Sírio pelos próximos cinco anos, tá? Isso, o estopim disso seria do fato de que a maior empresa de telecomunicações do país, que é do Rami Matluf estaria devendo impostos e tarifas, enfim, estaria devendo pro Estado Sírio, tá? Só que o que aconteceu? O primo gravou um vídeo e postou na internet, ele, né, postou no Facebook, inclusive, e tudo mais, tal, dizendo que, olha, eu não tô devendo nada, isso daí é uma galera que tá me perseguindo, e primão, me ajuda aí. E meio que isso pegou muito mal pro Assad, né, e o Assad, então, pra mostrar que, olha, né, não vou aqui, né, interferir diretamente em prol do meu primo e tudo mais, levou o caso, né, pro público, meio que lavou as mãos e falou, olha, né, se vocês têm aí que, 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 que confiscar alguma coisa aí da Siriatel, vocês confiscam, se não tiver, não confisca, não sei, daí não é problema meu, né, e tem uma outra coisa, que aí é o mais, né, curioso, que é o seguinte, ele, né, o, o primão, além de ter demonstrado, ali, um eventual racha, né, na família, um eventual racha ali no, no núcleo do poder, também tem uma questão que é, essa área de telecomunicações é uma área em que tanto o Irã quanto o China estavam de olho, né, numa eventual reconstrução da Síria, então eu não consigo, é, é, dissociar uma coisa da outra, não, eu não duvido, eu não tô dizendo que o primão aqui é o cara mais legal do mundo, que ele é inocente, que ele, que foi meritocracia, né, ah, se eu construí a empresa durante a ditadura do meu primo foi porque eu mereci, não, não tô dizendo isso, mas tô dizendo que também deve ter gente graúda de olho, gente graúda ali, né, ligar, chamaram ali o cara da, da Anatel da Síria, né, da, sei lá, Damascus Tel, falar, ô, essa empresa aí, tá tudo ok com os caras, descobre uns podres aí deles, né, pra gente tirar eles da jogada, e a gente entrar no mercado, alguma coisa assim, ó, tá aqui, caiu esse envelope com dinheiro aqui na tua mesa, não é meu, não sei de quem é, vê se é teu aí, e descobre os podres aí, né, então, eu não duvidaria, eu não descartaria esse caminho também. pra gente fechar, né, três notícias, bastante breves, a primeira foi que no final da semana retrasada, 19 marinheiros iranianos morreram no Golfo de Oman, devido a um incidente de fogo amigo, tá, é, basicamente, uma fragata da marinha iraniana, estava testando, né, ali o seu sistema de armamento, estava fazendo um exercício, um exercício de instrução, e atingiu, sem querer, um navio de apoio do treinamento. Então, assim, né, fica complicado achar que o Irã não abateu, aquele avião ucraniano mesmo, quando eles, né, atiram no próprio navio. Então, a gente teve 19 marinheiros iranianos mortos, com esse incidente de fogo amigo, num treinamento, e a gente vai pro Afeganistão, onde, também semana retrasada, a gente teve, um ataque, a um hospital, em Cabu, que deixou pelo menos, 16 pessoas mortas, e, um ataque simultâneo, num funeral, que deixou 24 pessoas mortas, tá, e, muito provavelmente, esses ataques foram realizados por quem? Pelo Talibã. E aí, o governo afegão determinou uma retomada de ofensivas contra o Talibã, tá, então, assim, aquelas negociações entre o governo afegão e Talibã, estão indo por água abaixo, por mais que o governo americano tente forçar essa negociação, tente forçar um acordo entre os dois, entre os dois envolvidos, e, o governo afegão, aí, alguns dos nossos ouvintes vão lembrar, mas, pô, Felipe, peraí, qual governo afegão? O Afeganistão não estava ali com, dois governos, depois das eleições, os dois dizendo que venceram as eleições? Então, o Asraf Ghani, e o Abdullah Abdullah, chegaram, para os nossos ouvintes mais recentes, esse é o nome do cara, tá, Abdullah Abdullah, tá, Ctrl-C, Ctrl-V, é, inclusive, vai ser o novo apelido dele, Ctrl-C, Ctrl-V, é, o, eles chegaram no acordo, e, o, o nosso Abdullah, Ctrl-C, ele chefeará a Alta Comissão de Reconciliação Nacional, e vai nomear metade do Ministério, tá, então vai ser ali um, né, um governo duplo ali, e, o, muito provavelmente, ele vai ter pelo menos uma, das pastas mais importantes de governo, tá, então não é que ele vai, esse acordo foi no último domingo, agora, 17, tá, gente, relativamente recente, ainda não sabemos direito quem que ele vai nomear e tudo mais, ele vai ficar com, né, com cargos menos prestigiados ou não, mas, pelo menos um cargo dos mais importantes, ele vai nomear, ou o Ministro das Finanças, ou o Ministério do Interior, ou o Ministério de Relações Exteriores, tá, pelo menos um desses três ele vai nomear, lembrando, o Ministério do Interior, em países unitários, né, uma nomenclatura que a gente não está muito acostumada no Brasil, que é uma federação, mas é o que aqui no Brasil, é o Ministro da Justiça e Segurança Pública, tá, é o Ministro que controla, por exemplo, que tem poderes de investigação, controla algum setor da polícia, né, então não é, é um cargo com poder, inclusive, poder investigativo, né, então, se eles racharem, um dos dois vai querer ter a polícia do seu lado ali. E, na última edição, né, a gente completou cinco anos no ar, e eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou, a gente tratava de um atentado terrorista, em Cabo, né, para ver como as coisas não mudam.